Opa, Ricardo Sander aqui do Estúdio Centro Suzuki em Dayatuba e também do canal do YouTube Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre mais um ponto da metodologia da filosofia Suzuki, que é sobre a repetição, repetição com enfoque. O que é isso? Vamos falar sobre isso. Mas antes deixa eu te falar uma coisa. Mas se esse vídeo, os outros vídeos aqui que você tem assistido aqui nesse canal, nessa página, enfim, fazem sentido para você, compartilha com outras pessoas, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu curtir aqui e compartilha, marca os seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento e possamos melhorar a vida das pessoas e levar esse conhecimento bom para frente. Vamos compartilhar o que é bom. Bom, repetição com enfoque. O que é isso, Ricardo? Uma maneira que a gente tem para desenvolver as habilidades é fazendo cada passo, cada técnica, cada habilidade que eles têm que desenvolver é através da repetição. Então, mas a repetição não pode ser alguma coisa mecânica, fazer repetir por repetir, sabe? Olha, repete isso aqui 10 vezes, chocolate quente na corda minha. Aí a criança, chocolate quente, chocolate quente, chocolate quente, chocolate quente, chocolate quente. Aí fiz 10 vezes, beleza, acabou. Não. Sempre a gente frisa para eles, os alunos, né? E para os pais que a repetição deve ser uma coisa com enfoque. Então você tem que ter um foco naquilo. Por que eu vou repetir isso 10 vezes? Ah, porque eu quero esse objetivo aqui. Eu quero conseguir dominar essa técnica. Eu quero conseguir essa habilidade. Então, ah, então tá bom. Então cada uma dessas vezes que eu repetir, eu tenho que estar atento para se o que eu estou querendo melhorar, né? Se o que eu estou querendo focar, o que eu estou querendo... O meu objetivo, se eu vou estar conseguindo fazer isso em cada uma das vezes que eu estou repetindo. E aí assim, então, depois de várias repetições, vai se desenvolver a habilidade. Vai se adquirir a habilidade, né? Então você passou de só ter o conhecimento para daí, então, depois da prática, várias vezes, repetições com enfoque, você adquirir a habilidade. E assim também a criança vai levar isso para a vida dela, para a escola, né? Então, é importante a criança começar muito cedo e ela entende isso. Isso faz parte da vida dela, repetir as coisas para ela conseguir excelência, para ela conseguir fazer muito bem as coisas. Quando ela estiver na escola, ela vai levar isso para ela, né? Ela vai querer, no trabalho dela, quando ela for um adulto, ela vai querer fazer as coisas com excelência, ela vai querer caprichar, repetir, organizar, prestar atenção, né? Porque ela trabalhou isso, é uma coisa que faz parte da vida dela. E a gente está sempre lembrando, né? Na hora que vai passar as instruções para o pai, para a criança, para estudar em casa, que as repetições têm que ter um foco. Ah, o que eu quero melhorar? Eu quero melhorar isso aqui. Então, ah, então eu vou repetir 10 vezes isso, 30 vezes, 15 vezes, 5 vezes, mas com um objetivo sempre de estar melhorando em algum ponto, tá bom? E naquele ponto que está sendo trabalhado na aula. Ok? Então, compartilha, marca, segue a gente nas redes sociais, Centro Suzuki em Dayatuba, tem também o blog CentroSuzuki em Dayatuba.com, tem bastante conteúdo para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.